A verdade, meu amor, mora num poço É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz Que também faleceu por ter pescoço O autor da guilhotina de Paris A verdade, meu amor, mora num poço É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz Que também faleceu por ter pescoço infeliz Autor da guilhotina de Paris Vai, orgulhosa, querida Mas aceita esta lição No câmbio incerto da vida A Libra sempre é o coração O amor vem por princípio A ordem por base O progresso é que deve vir por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte E foste ser feliz longe de mim O amor vem por princípio A ordem por base O progresso é que deve vir por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte E foste ser feliz longe de mim Vai, coração, que não vibra Com teu juro exorbitante Transformar mais outra Libra Em dívida flutuante A intriga nasce de um café pequeno Que se toma para ver quem vai pagar Para não sentir mais o teu veneno Foi que eu já resolvi me envenenar A intriga nasce de um café pequeno A intriga nasce de um café pequeno Que se toma para ver quem vai pagar Para não sentir mais o teu veneno Foi que eu já resolvi me envenenar